Topecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui daquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim E qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto E partir pro cruzeiro sumir por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobília, na gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro Evitar de jantar fora E o copinho garante as férias Se daqui a alguns anos você quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola um menino chutando rola Ela brincando de boneca Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim E qual você quer primeiro? Aqui a gente se casa no susto e partir pro cruzeiro Sumir por um tempo E pegar uma praia de boa no mês de janeiro Com casa mobília, na gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro Evitar de jantar fora E o copinho garante as férias Se daqui a alguns anos você quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola um menino chutando bola Ela brincando de boneca